A gente não, a maioria dos negócios não, você não entendeu esse comentário? Não tem problema, não tem problema, a gente já vai começar a dungeon, a dungeon já vai começar. Então, vamos lá, lembrando dos primeiros trashs, tem que, o healer tem que ficar tomando cuidado com a cabeçadinha do patch, depois eu falo, mano, se eu falo, mano. Algum team BS classificou? Não, acho que nem perto. A comp de vocês? Depende, pra cada mapa a gente mudou, a gente fez DK um role, Warrior Druid, DK um role, é que a gente tinha mage, a gente tentou com mage e outra coisa. Mas a gente mudava, a gente treinava com várias coisas, mas de novo, a gente só não treinou, porque o nosso, a gente, ó, deu, é, tá vendo? Esse é o padrão que a gente chama, né? BL no primeiro trash, tomar cuidado com o power shot, pra não ficar na frente, esse tiro aí. Então a gente tem Fortified, que os trashs são mais fortes, Grievous, que é quando você baixa de 90% de HP, você começa a tomar dano e estaca, e Vulcanic, então, beleza, foda-se. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa, uma das pessoas no nosso time, ele só pode jogar depois das 2 horas da manhã, e o outro, ele dorme às 3 da manhã, então a gente jogava das 2 às 3, e... Então, enquanto as pessoas treinavam, tipo, 20 horas por dia, a gente treinava uma... Ah, sim, a gente entra, eu entro no servidor, a gente entra depois, se tem problema nenhum, é super suave, eu adoro aquele servidor. Ah, Hunts, e o X, é, X, 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 S, N, L. É o que? X-Serve The Night Live? Muito obrigado pelo follow, sentam-se à vontade vocês dois. Então, de novo, tomar cuidado com a neguinha, o cara, o arqueiro que atira o power shot, agora no boss, lembrando, são dois boss, a menina que é caster e o cara que é melee, você começa no melee, quando você começa no cara, a moça fica soltando skill, então ela solta raio, raio, e eventualmente ela vai mirar numa pessoa pra soltar o raio, um raio em área, quer ver? Vamos lá. Aí, é uma coisa, aí, o conduction, aí, mira numa pessoa, a pessoa tem que sair de perto de todo mundo, deu o cloak of shadows e voltou, maravilha. Aí depois ele vai explodir e vai dar dano em todo mundo, e tem que tomar cuidado com o ciclone strike do cara, que eu já explico. Agora, trocou o escudo, quando uma pessoa chega sem energia, o escudo troca pra outra pessoa, que virou pro melee agora, e você bate na menininha, não pode bater em quem tem o shield, o lightning shield, ok? Aí, enquanto esse cara tá com energia, em 50%, ele solta essa rodada, que você tem que sair, que é basicamente a mesma coisa que a outra moça, e quando ele chega em 100 de energia, ele vai mirar em umas pessoas e vai aparecer uma seta, aí, essa seta no chão, tá vendo essa seta no chão? Ele marca, você sai da área e, eventualmente, ele faz isso e passa, só. Agora, vai voltar no carinha. Agora, esse cara, quando ele não tá com energia, ele tem uma skill que você tem que tomar cuidado, o ciclone strike. O ciclone strike, é isso aí, ele vai mirar numa pessoa e vai soltar vários tornados. Se você estiver na frente dele, você basicamente toma hit kill. Tipo, hit kill, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. De novo, mirando na pessoa, a pessoa deu cloak of shadows, o monkey não foi avisado que tinha cloak, ele sai de perto. Aí, esse é o raio ali, agora vai virar na outra nega. Não, não precisou, que matou o cara, maravilha. E o outro time, como é que temos o monkey? Cara, olha a diferença de dano dos monks no boss. 44k. Os dois estão rodando shuen? Porque eu vi que um tá rodando shuen. Ah, não. Esse cara tá sem o shuen e esse cara não. Ah, o shuen era do proc do Azerite. Deixa eu ver. Tá. Mas por que tanta diferença? Eu queria clicar no... Eu queria poder mexer. Ó, olha a diferença do rogue assassination. Rogue assassination tá em último ali. E os dois rogues combate... Eu não tô entendendo por que eles estão rodando os rogue assassination. Vamos ver o que vai acontecer nos outros bosses, mas... Vamos ver. É por causa do pós, não é? Ah, blá, 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 blá. Ele tinha um interruptor pro pool, foi lindo. BR é foda, tem que trampar isso que dá pra jogar. É, exato. Também tem várias... Exatamente, tem essas coisas, é. Tem que arrumar outro time no próximo campeonato. Não pode trocar time até o terceiro campeonato. Você pode trocar uma pessoa. Uma pessoa por copo. Então, dessa pra próxima, a gente pode trocar uma pessoa. Da próxima pra outra, pode trocar uma pessoa. Tô pôndo meu rogue de novo. Tô de outlaw ao add boa, mas ainda tem problema no single. Se tem problema no single, tá? Pode ser os seus traits, tá? Ó, vou te dar um... Ó, vou te mostrar aqui. Existe um trait chamado... Que é o deadshot. Tá vendo aquele primeiro ali, ó? Quando você dá a pistolada, aumenta o dano no seu próximo... Esse aí você tem que ter três. Esse de prevento você tem que ter três. Então, o cara tá rodando um deadshot e o treacherous covenant, que é o da raid. Deadshot, treacherous covenant. E... Deadshot e o Joway. Quando você dá dano com o Blade Furry, você tem mais chance de soltar um síndrome do seu strike no... Ele dá mais dano. Então, mas a questão é esse deadshot. Isso talvez tenha... É... Às vezes o seu single target tá com discrepância por isso, tá? Esse trait é... Você precisa de três. Você precisa de três. É muito, muito, muito bom. Então, pode ser isso também. Troca o Ritoshin pelo pontos. Nein! Tá, vamos lá. Os negos passaram invisível ali. Quase a mesma coisa. O grupo da Tieta matou tipo um trashzinho a mais. Tá, lembra quando o pessoal juntou tudo naquela sala? Vamos dar uma olhada no dano do Rogue Assassination. O Rogue quase tá tomando um pau, não sei porquê. Ó, juntou quase tudo. Não juntou tudo. Vamos lá, vamos ver o que eles vão fazer esse pool gigantesco. Tem que tomar cuidado, tem que interromper. É... Por exemplo, nessa sala a Meiji é bom porque ele rouba a skill do bichinho, mas... Mas não tão bom. É... Pra entrar na... Vamos lá. Juntaram, tem que cancelar. Aí, cancelou o cara que ia se curar ali. Não pode deixar o cara sugar o ovo. Não pode deixar o cara soltar a poção de cura. Um cara soltou a poção de cura ali. Outro cara, não. É, soltou a poção de cura de novo. Aquele ali vai demorar um pouquinho mais, talvez. Mesmo que tenha começado antes. Aqui já deu 32%. Tirou, juntou. Maravilha. Aqui já tá... Cancelaram melhor. E tem que tomar cuidado com o raio porque eles não tem dispel também. Um dos caras, que é o Rider, ele tem a mesma skill do primeiro boss. Ele solta um escudo de raio nele. Se você bater nele, ele reflete o dano de raio. Horrível. Ah... Rogue Assassination... Eu não sei... Por que que eles fizeram o Rogue Assassination? Não tô entendendo. Porque, tipo, o Rogue Assassination, as vantagens que ele dá na diferença do outro, é a questão do dot. É... Mas são muito... Por exemplo, no boss da cobra, quando a cobra entra debaixo da terra, se tiver dot nela, ela vai apanhando lá embaixo. Entendeu? Mas não acho que compense pra... Bem, agora o Rogue Assassination tá batendo. Vamos ver se... Vamos ver. Como são pools não tão grandes, o Rogue Assassination até que é bom. Mas eu acho que é mais problema do Outlaw porque ele tá batendo o bicho errado do que... Não sei. Mas não tão bom na hora de entrar na... É, então... Não, é isso que eu achei já sendo feito pelo Fator Asiático, se é verdade. Tá, então... Enquanto a aranha tá fazendo a situação lá de baixo, eles tão fazendo... Matando as cobrinhas. Mesma coisa, tem que... Desviar do bafo de poison da cobra, grande, da... Do boss. Na hora que ela for soltar o blind, o negócio que te cega, o seu personagem tem que tá olhando pra trás e... Aí, chamar os bichos ali, o próximo bicho. Aí, quando a pessoa tomar aquele CC, você pode dar qualquer coisa. Aí, ó. Aquele CC você pode dar stun, você pode dar polimorph, você pode dar qualquer coisa. Você tira aquelas cobrinhas da pessoa. Então você não precisa nem bater. Tem muita gente que bate, não é pra bater. É um CC e já resolve. Essas cobras que são as difíceis. Essas são aquelas strikers que eu falei. Lembra que eu falei na outra DG? Essas que soltam a fumaça. Na hora que elas vão soltar a fumaça, você tem que stunar. Se aquela fumaça ficar ali, ó. Tá vendo? Ela foi castar, stunou. Vai castar de novo. Ó lá. Castou? Não, não castou. Perfeito. Porque se o boss ficar na fumaça, você também não consegue bater no boss. Então isso é um problema. Então você tem que ficar ligado. E é só o último set de cobras do boss que são essas da fumaça. Tá? Ó, ó essas. Ó, ó. Aqui o boss tá mais pra cima. Ó lá. Essas cobras são as verdinhas. O que elas fazem? Absolutamente nada. Você só bate. Tá vendo? Então tem set de cobra verde, depois set de cobra verde. No terceiro, é a cobra que você tem que realmente stunar pra valer. Porque é aquela que vai soltar a fumaça. As duas primeiras não fazem supostamente nada. Esse boss demora mais do que parece. E agora vamos ver onde eles vão soltar o outro BL. Porque o outro grupo da Meta de Nia que perdeu, soltou o BL no boss. Nesse próximo boss. Que é onde as pessoas supostamente sempre soltam. Mas não é Tyrannical. Vamos ver onde eles vão soltar o BL. Eu acho que eles vão soltar o BL. Aí não. Falta 50 segundos. Talvez o Ripping junto com o boss eles vão dar BL. Perfeito. Talvez vai ser BL junto com o Ripping. Ok. Se eu vou fazer todas as partidas hoje, sim. Hoje sim. Mas não tem mais muita não. Tem mais duas, né? Essa e mais duas. Então é suave. Próximamente que não. Vai competir os dois que perderam no round de dois. Eu acho que hoje é a Upper Bracket. Não é a Lower. Pelo que eu vi ali, é a Meta de EU. Então... Tá. O grupo da direita do Copenhagen lá tá tendo um pouco de demora na cobra. Porque essa cobra demora. Ela é muito chata de se jogar. Porque ela demora absurdamente. Ela é chata para... Olha lá. Aqui de novo. Vamos dar uma olhada como é que eles fazem... Não, volta ali Blizzard. Eu tô aqui. Eu tô querendo explicar o negócio da cobra. Tá. Esse trash então. Esses tornadinhos. Tem que tomar cuidado para não ficar estacado. Porque eles pulam numa pessoa e dão dano nessa pessoa. E olha lá. Tá vendo? Tá pulando o tanque e tá dando dano escroto nele. Se os minis ficarem estacados, eles vão tomar muito dano. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá. Aí, mas fora isso. Olha lá. É o hippie junto com o bagulho. Vamos ver se quando aparecer o boss eles vão dar o pull. Mesma coisa. O grupo da direita já tem BL. Ah, eles já deram BL formal. Então eles deram BL nesse pull. Vamos ver como é que o grupo da direita vai fazer o BL. Eu acho que eles vão dar BL na mesma coisa. Nesse pull aí. Porque de novo. Como é fortified. A ideia é a seguinte. Quando é fortified. Essa mais quatro. Não, tá bom. A gente faz. Então, como é fortified, você quer sempre soltar BL de preferência no trash ou no boss com o trash. Então, porque se fosse no tyrannical, você pode dar BL só no boss. Aspas, né? Ok. De novo, esse boss. Vão aparecer uns pilares na sala. Aquele pilar. Tipo esse pilar aqui. Tá vendo? Esse pilar aqui. Como esse pilar aqui. Como esse pilar aqui. Tá vendo? E você tem que ficar entre o pilar e o boss. Pra você não deixar o raio chegar no boss. Se o raio chegar no boss. A energia, a barra de energia do boss chega no final. Ele explode. E ele vai ficar mais tenso. Então, você não... E detalhe. Se por um segundo. Chega o raio no boss. Já sobe tipo 30%. Então, você tem que dar uma olhada. Você tem que ficar olhando pra trás. E ver quando que o pilar vai nascer. Pra você já se preparar antes. Quando ele tá nascendo. Não adianta o pilar nascer. E aí você começa a ir. Tem que ficar ligado com isso. Lembrando também que. Você aguenta um... Qualquer classe. Aguenta um pilar inteiro. Qualquer uma. Um pilar inteiro. Qualquer um aguenta. E. Algumas classes. Aguentam dois ou três. Ou até quatro pilares. Tem Ice Block. Tem Divine Shield. Tem Cloak. Tem Karma. Algum cooldown defensivo. Você aguenta mais. Por isso que esse boss. Parece difícil. Mas esse boss. É bem de boa. Tá? O Heal é alto. Mas especialmente nessa... Tá vendo? Nessa hora que você fica todo mundo dentro. Da negócio de Druida. Ajuda. Que é uma magavilha. E lembrando que agora tá de fita. Mas tem isso por causa do Grievous. Tá? O Grievous nessa batalha. Eu admito que é bem treta. Mas normalmente. Não é... Não é o boss mais difícil que existe não. Pra maioria das pessoas é. Mas na real não é. Tá? Aí. Aqui o cara já vai terminar o boss. Ali eles nem começaram o boss. É isso? Não. É. Não começaram o boss. Eles já invocaram o boss. Mas tão fazendo o Heaping primeiro. Pra depois fazer com o boss. Agora vamos ver como é que eles vão fazer de novo. O... A bolinha. De novo. Você pode fazer com o Monk. Com a imagem. Você pode fazer com o Rogue. Jogando e pegando. Jogando e pegando. Jogando e pegando. Você tem vários cheitos que você pode fazer. Tá? Esse bicho normal... Você tá ouvindo alguém bater não? Barulho estranho. Tipo o capeta que tá aqui em casa. Então você tem... Esse bicho normalmente você faz sozinho. Porque ele é... De novo. Ele é mais difícil do que parece. Esse raio você tem que desviar. Se não desviar... Ou a pessoa morre. Tipo o outro cara que tinha morrido na outra. Tá? Agora de novo. O tanque vai passar e vai agrar todo mundo. E vai deixar ele no meio da sala. Tá? De novo. Ele vai pegar todo mundo. Dos dois lados. Todo mundo. Ele vai pegar a porra toda. E lembrando que eles são Night Elves. Tá? Ou seja. Quando eles quiserem... Quando eu passar o olho e quiser resetar. Eles vão lá fora. Reseta. Acabou. Não tem mais conversa. Tá vendo? Aí. Juntou todo mundo. Ok? Porque daí. Se você pega todo mundo. Não renasce. Enquanto isso. Os rogues fazem a mecânica. Sai correndo pra frente. E clica. Shadow Meld. Pronto. Deu o Shadow Meld. Agora o Healer precisa curar pra... Né? Beleza. Deu o Shadow Meld. Aí vai ter o... O Heaping. Na verdade só apareceu um só. Então só vai ver. E agora eles vão usar o Cloak. Pra passar por último boss. Vamos chamar de padrão. Tá? E lembra que eles tem dois Cloak. Se vocês quiserem. Tem dois Cloak. Não corre. O Warrior é lento. Calma. Aí o que que eles vão fazer? Pra quem não sabe. Como é que funciona esse último boss. Sim. Tem um lance de subir no Druid. Se quiser. Mas é que você não precisa. Se você tiver duas classes. Que são rápidas. Entendeu? Você pode só pegar e jogar. Pegar e jogar e jogar. Porque na real o Druid ou ele fica com o Hot no tanque. Ou alguma coisa assim. O Druid dá Entangling Roots nos Guardians. Porque os Guardians eles tentam pegar a Orbe das pessoas. Então o que que o Monk e o Druid fazem? O Monk vai pra direita. Ele dá paralisia no Guardian. Pro Guardian não correr atrás. E o Druid vai no outro. E dá Entangling Roots. Então os do Hobbes conseguem fazer a Orbe. Sem ninguém atrapalhar. E acabou. Simples. Então você usa as outras duas classes. Estão normalmente dando CC. Tipo eu dou polimórfico mage. Você pode até stunar. Por um tempo da Swords. Ele é mais difícil em público. Porque o Hobbes não gosta de fazer mercântico. Ah sim. Exatamente. Esse cara. Aquele. Aquele terceiro boss é. Tá. Esse boss. Esse boss funciona aqui. Você tem que curar ele. Ok? Vão ser quatro Hexers no começo. E eles ficam castando uma coisa no boss. Enquanto esses bichos estão vivos. Não dá pra curar o boss. O que que você tem que fazer? Você tem que matar esses bichos pra poder curar o boss. Mas. Enquanto isso. Tem alguns outros Hades que fazem mecânica. Então primeiro tem o Heart Guardian. Ele bate muito no tanque. E quando ele morre. Ele troca uma Orbe. Quando você usa essa Orbe. A Orbe vai pro boss. E toda vez que você solta uma magia no boss. Cura o boss mais. Então tá vendo esse Heart Guardian. Esse aqui. Esse cara amarelo aqui. Esse aqui. Onde tá meu mouse rodando. Esse é o cara que quando ele morre vira da Orbe. Na hora que ele morre quatro carinhas. Você clica. Vai ter um laser. Entre a Orbe e o boss. Significa que tá funcionando. Aí a Orbe é aquilo ali. Ninguém vai clicar nela. Ninguém clicou nela. Aí a gente tem o Plague Doctor. Ele solta duas Skills. Número um. Shine Lighting. Dá daninha ao E. E número dois. O Snake Charm. Que você toma um Rex. Assim. Você toma um Polimorp. Ok? Enquanto isso. O grupo. Então. Aí o que eles vão fazer. Na última fase. São três fases. Essa é a primeira fase. Na segunda. É de novo. A mesma coisa. E na terceira fase. Quando o boss está. Ele tá 100% de vida. O boss vai. Vai te ajudar. A matar os Hades. E como é que ele te ajuda. Ele dá um Buff. Em todo o seu time. Que você reduz 90% do dano. Ou seja. Você não apanha. E você ganha Haste. Ok? Ah. Lembrando que. Enquanto isso. Você tem uns sapinhos. Que ficam tentando chegar no Healer. Ó. A gente vai ver os sapinhos. Se o sapinho encosta no Healer. O Healer dá a redução de Heal. Então. Você não pode deixar os sapinhos. Os Depast Tank. Não podem deixar os sapinhos. Como é que você para o sapo? Número um. Mata. Número dois. Se você encostar a cabeça nele. Se ele dá o De Buff. E você não no Healer. Tá? É. O Abra Kid Abra tá. Esse time aqui. O time da esquerda. Muita gente tá falando que é o Dream Team. Esse é o time que o pessoal acha que vai ganhar. Supostamente. Esse aqui. É o Abra Kid Abra que o pessoal acha que vai ganhar. Vamos ver. Tem vários times bons. Aquele. O da Method. Deu um show na Shrine of the Storm. Mas sim. Aí. Tá vendo? Que o Hulk deu cloak. Passou em cima do sapo. Você pode fazer isso também. Certo? Então aí. O que vai acontecer? Na última fase. Quando você tiver com aquele buff. Que você não apanha. Eles vão sair. Puxar o resto dos 10% da dungeon. Voltam. E acabar o dungeon com o buff. Ok? O Dr. J joga muito. O Dr. J é muito bom sim. Pede uma pizza de peperonho com purê de batata. Caralho. Imagina. Nossa. Que gostoso. Nunca comi pizza com purê. Ah. Estão jogando. Então. Nenhum time brasileiro classificou pra essa fase. Nenhum time. Acho que nem perto. Pra ser sincero. Tá. Eu acho que não foi nem perto. Porque do top 1 ao top 20. Não tinha nenhum. Não sei dizer. Não dá pra saber. A gente não sabe quantos tem. Às vezes tem brasileiro que você nem sabe que é brasileiro. É. Difícil dizer. Mas não. Ninguém. Nenhum classificou. Inicialmente não. Ah lá. Essa é a última fase. Tá vendo que o boss sai de lá. E aí a gente vai ver um buffzinho verdinho. Fica a duma olhada no frame lá em cima. Ah lá. O buffzinho. Ele é verde azulado. É um verde com uma bola azul azul meio. Então eles não apanham. Aí o druida tá vendo que o healer tá indo. E puxando os bichos. Por que que ele faz isso? Porque ele não apanha. Ele tá com 90% de redução de dano. Ele não apanha. Então você sai. Puxa o pessoal. E vai pra ele. Tá vendo? Aí. Agora provavelmente eles não vão morrer nada. Porque já. Meio que já acabou a dg. Quanto que foi o tempo dessa dg? Eu tô. Eu tô pensando. Porque o BL vai voltar agora. Eu acho que eles fizeram. Eles fizeram mais lento que o pessoal da method dna e a outra. Eles fizeram mais lento? Eu não sei dizer. Ah lá. Eles vão matar o Hexer agora. Ok. Olha lá. 90%. Bateu outro Joe. 6%. Vai matar mais esses caras. Depois acaba tudo e abraça. Olha lá. Matou mais um. Mais outro. PP. Acabou. Perfeito. Tchau. Outro Joe. 2x0. Eu acho que mais pra frente agora. Os times que estão na upper bracket. Eu acho que tirando um. Todos são equilibrados. Tchau.